Música E a moda agora é Chegou, é pra você, meu brother Música Dizinho, tamarão, a farra vai se pular Chegou, o samarão, a minha filha Música E a moda agora é Chegou, o samarão, a farra vai se pular 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 Chegou, o samarão, a minha filha Chegou, o samarão, a farra vai se pular 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 Legenda Adriana Zanotto